Agora você volta e diz que está arrependido Traz o cheiro daquele motel e ainda quer ficar comigo Você destruiu o amor, agora volta pra aquele motel Vai viver suas fantasias e ilusões, agora sai Fecha a porta, não esqueça suas malas Que já estão prontas na porta do elevador Você abusou o amor, não deu valor ficar sabendo Troquei a chave do meu coração, a fila já andou Troquei a chave do meu coração, a fila já andou Agora você volta e diz que está arrependido Traz o cheiro daquele motel e ainda quer ficar comigo Você destruiu o amor, agora volta pra aquele motel Vai viver suas fantasias e ilusões, agora sai Fecha a porta, não esqueça suas malas Que já estão prontas na porta do elevador Você abusou o amor, não deu valor ficar sabendo Troquei a chave do meu coração, a fila já andou Troquei a chave do meu coração, a fila já andou Fecha a porta, não esqueça suas malas Que já estão prontas na porta do elevador Você abusou o amor, não deu valor ficar sabendo Troquei a chave do meu coração, a fila já andou Troquei a chave do meu coração, a fila já andou Troquei a chave do meu coração